O movimento é um mal que nos acomete na América Latina. E é um problema muito sério essa relação promíscua dos jornais com o poder, que é muito comum no Brasil. E com a Globo nem se fala. Por acaso, só com uma camisa que eu ganhei aqui do Intervost, que é um coletivo muito legal, e que denuncia os deputados e suas relações com cada TV aberta. Porque também tem isso, a gente fala muito da Globo e do Globo, mas todas as grandes mídias do Brasil são promíscuas. Tem um amigo, por exemplo, que é do CQC, que diz que na Band você não pode falar do Bandeiro original, que é do Bandeiro originalista. Igual, você não pode desaquecer nunca a sua matéria sobre o quadro florestal. Não vai, porque é uma emissora pluralista. E todas as emissoras têm, não digo um rabo preso, hein? Trinta rabos presos. A Record nem se fala. A MTV era da Brimbo. É um por um, então não adianta também demonizar a Globo. A TV aberta no Brasil é uma cagada, é um caos. E, graças a Deus, está ruindo. Isso é uma notícia boa aqui, pelo menos, ao meu ver, que está ruindo. Aqui eu não acredito que vocês vejam, por exemplo, novela. Não sei, assim, da minha geração, como as pessoas não veem mais. E eu acho que isso é muito positivo. Mesmo no sentido que, não é que novela seja um meio ruim. Já foi muito bom, tinham pessoas incríveis escrevendo novela. O Tias Gomes já escreveu novela, Janete Pelé. Mas o que virou as novelas, feito era agora, essa novela das hoje, em que o vilão era um cara dos direitos humanos. Globo vilanizando os direitos humanos, contando um cara, por exemplo, com uma história muito parecida com o Freixo, matando gente, torturando e roubando. É, isso aí não é Globo não, novela das oito. Ou seja, é deliberadamente uma vontade conservadora de, como é que se diz, de perpetuar mesmo o poder nas mãos deles. Mas, graças a Deus, o povo não é bobo, a base não é de bobo. Então, eu quero terminar o que é o seu grupo. Uma coisa, tem uma história que eu vou te contar, que eu adoro o cara que é o Seth MacBarlane, que é o cara que criou o Family Guy nos Estados Unidos. E ele faz o Family Guy na Fox, que é uma emissora ultraconservadora, republicana, a Fox, na Fox News nos Estados Unidos. E eles fazem a Family Guy dentro da Fox, o Seth MacBarlane fala. E uma coisa engraçada que aconteceu uma vez, foi que fizeram um abaixo-assinado. Todas as pessoas mais conservadoras dos Estados Unidos fizeram um mega abaixo-assinado para acabar com o Family Guy, que é um programa anárquico, não só de esquerda, ele é anarquista mesmo, assim, porque bate em todos, com muita força, e fizeram um abaixo-assinado. E a Fox cancelou o contrato com o Family Guy. E o cara falou, tudo bem, não vou protestar, não vou para outra emissora, cansei de emissoras, eu vou fazer esse programa num DVD. E ele fez o DVD do Family Guy, falou que eu vendeu o DVD do Family Guy, não teve, toda temporada foi feita só num DVD, e ele não passou em lugar nenhum. Foi o recorde de vendas de DVD nos Estados Unidos no ano, foi a DVD mais vendida. Meu irmão na Fox chamou para ir conversar, pagando o tribo, e ele aceitou, e falou, A Fox provou, chamando-lhe de volta, que eles são conservadores, mas eles são mais capitalistas que conservadores. E para mim o problema da TV aberta no Brasil é que ele é mais conservadora de capitalista. Ela está mais interessada na perpetuação do poder do que em ficar rica. Inclusive, porque obviamente uma ligação, por exemplo, a Globo ou o SBT, ou seja, que for investir num humor mais livre, ou num jornalismo mais livre, ia trazer mais espectadores, ia trazer mais alcance para eles. Eles iam saber dialogar com essa geração que está cagando para eles. Mas eles não querem saber dessa geração, eles não querem saber da gente, não querem como instar os novos espectadores. O que eles querem é continuar agradando aos patrocinadores de sempre.